Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O governo do Rio de Janeiro começa a distribuir nesta sexta-feira, dia 15, os kits de seringas com agulha para que os municípios estejam prontos para o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Ao todo, 16 milhões de seringas sairão da Coordenação Geral de Armazenagem, que fica em Niterói, em direção aos 92 municípios do estado. A carga será distribuída por polos regionais, com recibos de entrega, e as cidades terão que se comprometer a utilizar as seringas exclusivamente para a vacinação contra a Covid-19, dentro do Plano Nacional de Imunização. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, defende a obediência ao plano e entende que a municipalização da vacinação é suicídio, por conta da falta de controle central. Uma nova remessa com outros 8 milhões de seringas deve chegar nos próximos dias ao Rio de Janeiro. Em relação ao censo do grupo prioritário a ser vacinado no Rio, seriam quase 5,5 milhões de fluminenses nos primeiros lugares da campanha. Os detalhes ainda não foram fechados e dependem do aval do Ministério da Saúde. Na primeira fase, seriam vacinados idosos acima de 75 anos, o que representa 811.235 pessoas. Trabalhadores da saúde seriam 545.197, indígenas 339 e idosos asilados 10.892. Na segunda fase, os demais idosos seriam vacinados, com um total de 2.181.861. Na terceira fase da vacinação, estariam as pessoas com comorbidades 1.666.259. Na quarta fase, estariam os profissionais da área de educação, 97.225. Agentes das Forças de Segurança e Salvamento, com um total de 92.205 pessoas. Agentes do Sistema Prisional, 991. E os presos, 48.708 pessoas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp, 999-09-0701. E também do telefone da Nova TV, 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho